Olá, poderosos e poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já estão sabendo da novidade que vai chegar em breve no PKXD, PKXD Next Level. O que será isso? Eu sei que o robôzão tá muito feliz, que todo mundo disse que vai pro aniversário dele. Mas será que essa novidade que vai chegar vai vir no aniversário do PKXD? E que novidade é essa? Você não tá sabendo ainda? Ih, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Antes de começar esse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like, se inscreva se você não for inscrito e ative o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo, você ficar sabendo. E quando será que vai chegar novos níveis aqui no sistema de progressão? Hum, não sei se vocês viram na aba de comunidade aqui do canal, mas eu recebi um e-mail da Gossip Girl que ela me falou que o robôzão tava muito feliz, que muita gente disse que ia pro aniversário do PKXD. Então, ele resolveu presentear a gente com o PKXD Next Level. E ela me mandou essas duas imagens aí, do admin e da Gossip Girl, nessa nova atualização. Vocês estão vendo o que aconteceu com o robôzão? Parece que ele tá em cima de uma montanha, gente. Olha só, também tem essas montanhas aqui que já dá pra ver, que tem esse letreiro do PKXD pessoal. Vocês sabem o que isso significa? Olha só, pensa aqui comigo. Essa ilha aqui do robôzão, ela tá desse jeito desde que o PKXD começou. Tá, que veio a praça aqui, mudou algumas coisas e tal. Mas ela tá desse jeito há muito tempo. E a ilha de casas, a gente já pode perceber, quem joga PKXD há mais de um ano já deve ter percebido. Já deve ter notado, já sabe, que a ilha aqui do bairro de casas ficou maior. Sim, assim que chegaram os veículos, assim que chegou a garagem, essa ilha aqui, ela ficou maior. Vamos ver a comparação das duas ilhas pra vocês verem como a ilha do robôzão tá pequena. Olha isso. Olha só isso aqui, gente. A ilha do robôzão tá muito pequena comparada à ilha do bairro de casas. Então, eu acho que na próxima atualização a gente vai ter uma expansão dessa ilha. Sim, ela vai ser maior pra ser aqui quase do mesmo tamanho que a ilha do bairro de casas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou usar aqui o meu rack. Vou usar aqui essa armadura com um power-up. E também com a vassoura. Vamos lá. Não repitam esse bug em casa. É só pra gente ver aqui o tamanho comparativo das ilhas. Olha isso, gente. A ilha do robôzão, ela é quase metade da ilha do bairro de casas. Então, acho que finalmente vai chegar uma atualização aqui no PKXD que vai aumentar essa ilha aqui do robôzão. Olha só. Ela realmente é menor, gente. Então, acho que na próxima atualização a gente vai ter o aumento dessa ilha do robôzão. Provavelmente, a gente também vai ter o aumento do nível do XD Borg, gente. Olha aqui ela coçando cabelinho, que ela nem tem cabelo. Eu acho que provavelmente na próxima atualização a gente também vai ter novos níveis aqui do sistema de progressão. E o que será que vem? Será que vem as peças da armadura da XD Borg? Porque eu acho que aquela outra armadura que a gente tem nem é ela, né? Não é ela, não é a XD Borg. Mas olha só. Eu tô muito curioso pra saber o que vai vir nos próximos níveis. Vocês acham que vai vir outra armadura? Ou vocês acham que vai vir mais itens estranhos? Porque os itens que vieram foram bem estranhos, né? Teve alguns itens que foram bem estranhos, mas que foram bem legais. Eu sei que eu já tô no nível 20. Eu quero aqui que você comente nesse vídeo qual nível você tá aqui no XD Borg. Ou no XD Borg não, no sistema de progressão. Comenta aqui nos comentários qual nível que você tá. Que eu quero saber. Então aqui eu acho que a gente vai tá dando aqui as últimas... Ah, olha só. Tem um robô. Pode ser que ele aqui já esteja dizendo, ó. Que aqui vai ser um lugar que vai mudar. Será que vai mudar só aqui, gente? Eu sei que aqui é a última vez. Uma das últimas vezes que a gente tá vendo essa ilha como ela é. Porque, sim, gente. Eu acho que ela vai mudar, sim. Ela vai mudar bastante. Ela vai ficar maior. Tem as imagens do PKXD antigo. A ilha também era um pouco maior. Mas se bem que naquela época não tinha muita coisa, né? Agora tem bastante coisa, ó. Sempre tem um showroom. Ah, e vocês viram o vídeo do Admin abrindo um portal? Sim, eu acho que é um portal pra uma ilha do novo aniversário. Mas vocês lembram do aniversário anterior que a gente teve duas ilhas novas? Ou foram três? Eu acho que foram duas ilhas novas, né? Duas ilhas de minigames. Então eu acho que esse ano a gente vai ter três. Vai ter aquelas duas ilhas. Ainda vai ter a terceira do Até o Topo. Ou talvez seja uma edição especial da Ilha dos Pets, ó. Será que vai voltar, gente, a Ilha dos Pets? Bem, o que que vocês acham que vai ter nessa nova ilha aqui do robôzão também? Já que vai ter montanha, gente, eu acho... Ih, eu acho que eu buguei. Eu acho que vai ter também... É... Caverna. Eu acho que vai ter uma caverna pra gente explorar. E que vai ter uma missão aqui do XDBorg, do Sistema de Progressão. Pra gente explorar a caverna do PKXD. Eu acho que vai ter uma caverna, gente. Vai ter uma caverna. Certeza, olha. Vai ter uma montanha bem aqui que vai segurar o robôzão, né? E atrás dessa montanha vai ter uma caverna. Eu tenho certeza. Talvez dentro dessa caverna tenha um portal. Pra ir pra outra ilha secreta que abre de vez em quando. Sim, gente. Podia ter isso. Acho que vai. É, o pet shop talvez ele vá pra outro canto. Ele talvez vá pra cá, ó. Talvez... Ai, eu não sei, gente. A escola! A escola, ela vai mudar também. Acho que ela vai ficar mais longe. Acho que ela vai ficar mais perto daqui. Acho que essa loja aqui vai ficar mais pra lá também. Ai, eu não sei, gente. Eu sei que eu acho que vai ser isso. Vai ser uma reformulação da ilha. Você, o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Qual a sua teoria do que vem na próxima atualização? Será que vem já o aniversário do PKXD? Com essas novidades? Não sei, gente. Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. E de se inscrever se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo. E pra quando tiver também código de gemas e de itens, tá bom? Fui! Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral E deixa E deixa o like 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 Curiosa